Como deixar a sua samambaia gigante com ingredientes que todo mundo tem em casa? Duas dicas muito simples, mas com uma eficácia gigantesca, pessoal. E a primeira dica, pessoal, se liga só, olha, pega o café, sim, galera, o café é aquele que você gosta de tomar com aquele bolinho, certo? Pega ele, olha, pode ser tanto o café normal quanto a borra de café. Se for utilizar a borra do café, tem que ser sem açúcar, tá? O café, pessoal, ele é rico em nitrogênio, gás carbono e matéria orgânica. É ele que vai fazer com que a sua samambaia possa ficar gigante. Sim, pessoal, vamos utilizar apenas, olha, a cada 15 em 15 dias, tá? Pois o café, ele é forte, então tem que usar com moderação, tá? Agora aqui, olha, eu vou jogar um litro de água só para poder misturar com o café e o solo absorver todo o nutriente, tá bom? Se liga só nessas minhas mudinhas de samambaia que estão nascendo. Não, galera, essa dica, ela é fantástica e muito barata. Agora, vamos cuidar das folhas? Então, vamos para a segunda dica que é muito simples. Separa aí, galera, um litro de água e meia xícara, olha, de arroz integral. O arroz, ele é rico em fósforo e cálcio. É ele que vai trazer toda a nutrição que o cabelo da samambaia precisa. Sim, pessoal, a samambaia é como se fosse um cabelo feminino e ela precisa também do nutriente para ficar brilhosa, hidratada. Então, ó, é só fazer essa dica que eu tenho certeza que ela vai ficar linda. Agora, olha, passou 5 minutos. É muito importante, pessoal, você peneirar, tá? Porque se você colocar esse líquido diretamente no borrifador, se cair algum grão de arroz, já era, seu borrifador vai estragar. Então, vamos peneirar e utilizar da maneira correta. Vem aqui, que é muito simples. Pessoal, se você gosta de jardinagem, deixa o like e comenta aqui o que você quer que eu trago para vocês. Planta, rosa do deserto, orquídea, tudo que você quiser saber de planta, é só deixar nos comentários que eu vou trazer para vocês, tá bom? Agora, vem aqui. Pessoal, se liga só o tamanho da minha samambaia. Ela está cheia, né, pessoal? Isso é muito lindo. Qualquer vizinho, vizinha que chega na minha casa, fica encantada com ela. E eu falo para ela, é só utilizar café e água do arroz que você terá o mesmo resultado. Aqui, pessoal, olha, é só borrifar por toda a planta, tá bom? Como eu disse para você, o arroz vai penetrar na planta, fazendo com que ela fique com cor bonita, viva, desse jeito, tá vendo? Lembrando, pessoal, se você tiver algumas folhas secas, machucadas, é bom retirar, tá? Pois ela acaba roubando as forças e não faz com que a sua samambaia se desenvolva, tá bom? Agora, olha, é só borrifar. Tenha paciência, que eu tenho certeza que o resultado é incrível. Galera, olha o tanto que ela está linda. Eu estou rodando desse jeito aqui, olha, e não para de ficar cheia, né? Eu posso rodar o vaso todo, que ela vai estar sempre preenchida. Olha para você ver, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e compartilha para aquela amante de samambaia. Eu fico por aqui, um forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.